Boa noite, amigos. Estamos abrindo nossa cadeira cativa. Internacional joga daqui a pouquinho contra a Chapecoense, em Chapecó. Empatando, já será líder da competição. Vencendo o jogo, será líder isolado, com dois pontos à frente do São Paulo. Internacional tem 49 pontos. Empatando, vai a 50, número adquirido pelo São Paulo, que tem exatamente dois pontos conquistados por partida. Hoje ainda recebemos o professor Tristão Garcia, quem fizer dois pontos de média, obviamente, vai ser o campeão brasileiro. E 76 pontos, o vice-campeão nunca consegue chegar. O campeão já fez mais do que 76. Agora, o vice-campeão nunca fez 76. É um negócio interessante. Quer dizer, chegou a 76, adquire a garantia. Se vai fazer 81, se vai fazer 83, se vai fazer 90. E o vice nunca chega perto. Só que agora, esse ano, parece que está tudo mais grudadinho. Mas, mesmo assim, ninguém vai disparar muito mais que isso. O São Paulo, a duras penas, tem essa média de dois pontos por partido. E o Internacional tem até uma poupancinha. O Internacional tem dois pontos mais um. Se empatar hoje, fica exatamente com os mesmos 50. E fica com a pontuação do São Paulo, 50 em 25 jogos. O Internacional foi confirmado há pouco pelo Odaer. Jonathan Alves segue no comando de ataque. Por mérito, não é. Ele é brigador, trombador e tal. Mas tem feito muito poucos gols, né? O centroavante vive de gols. E, na primeira função da meia-cancha, como já se previa, joga Gabriel Dias. Que é um pouco mais marcador, tem um pouco mais de imposição em relação ao Charles, que também está retornando de lesão. Nós estamos esperando o Gilson Maciel, o famoso Gilson Cabeção. Que o Carlos Miguel consagrou lá na década de 90. Deixava tudo prontinho para ele fazer os gols. E ainda, às vezes, ele desperdiçava. E está aqui o Marcos Vinícius Cabernon, ex-vice de futebol do Caxias. E, além do Carlos Miguel, que eu já anunciei, o Gilson Maciel, que colocou Charles no banco. Em 1993. Charles, campeão brasileiro pelo Bahia contra o Internacional. Jogou ao lado de Diego Maradona, lá no Boca. Aliás, o procurador do Charles era o Maradona, se não estou equivocado. Daqui a pouco o Gilson até fala sobre isso. Mas jogaram juntos lá no Boca Juniors. E no Grêmio jogava o Gilson Cabeção. O Cacias colocou, não é? Decisão lá em Pelotas. Com o Denner jogando. E esse era o bom time do Grêmio. Porque ali começava aquela trajetória. Para fazer bonito em 94. Aí, em 94, já não era o Gilson titular. Era o Nildo. Em 95, já era o Jardel. E em 96, Zé Alcino. Em 97 também. Em 97, era o Zé Alcino também? Também era o Zé Alcino. É isso aí. Histórias da bola, né, o Cabernon? É verdade. A cultura não é inútil. Porque o torcedor sabe tudo. Acho que o Gilson depois jogou no Caxias. Jogou no Caxias. E depois ele voltou e aí jogou no Caxias. Eu gostei até no São José. Eu acho que ele teve uma passagem também. Jogou no Zé Quinha também. E a trajetória dele, quando ele chegar, ele pode confirmar. Eu me desmenti, mas a trajetória dele como treinador começou como auxiliar técnico do Leandro Machado. Em 2007, comigo no Caxias. Exatamente. Daqui a pouco ele já confirma, hein? Daqui a pouco ele já confirma. Mas 3.500 colorados lá em Chapecó. Engraçado como as coisas estão definitivamente mudadas, né, Cabernon e Carlos Miguel. Um xingamento para jogadores do Internacional, especialmente os dirigentes do Inter. Claro que tem aquele episódio quando o Inter foi rebaixado, aquela frase infeliz do Fernando Carvalho, que todo mundo tinha a sua tragédia. Aquilo ali foi uma poupagem, que diz o Fernando Carvalho, que é letrado, se dá bem com as palavras, mas tropeçou enormemente, né, mas a revolta da torcida de Chapecó, que quando o Grêmio Internacional jogava lá, sempre eram extremamente bem tratados, inclusive pelo público local, que prova que hoje as coisas estão diferentes, definitivamente. O linguajar é outro, o acirramento dos ânimos é outro, até muito em função das redes sociais e também porque a Chapecoense está no outro patamar, né? O Chapecoense jogou as últimas duas Libertadores da América, com todas as dificuldades que nós sabemos que é de ter um time no interior, e Chapecó é interior, embora em Santa Catarina o interior seja mais pujante que a capital, né? A capital vive de turismo, o interior vive de muito trabalho, né? E, mas, um acirramento na chegada do Internacional, bastante apulpo, bastante protesto, é que a Chapecoense também está precisando da vitória, né, ô Miguel? Pois é, né, meu Rec? Um lugar boa noite aí, todos a gente já está falando, boa noite, né? Aqui é assim mesmo. É, mas tranquilo. Já está rolando a bola. Mas... Se você não gosta de bola rolando, se você não gostava, era de exercício. Mas bola rolando, você gostava. Não tem jogador que gosta de exercício, né? Me dizer que jogador gosta de exercício, não existe. Mas tem que fazer, né? E ainda mais hoje, né? Hoje, pô, a parte física, hoje a evolução que teve... Tu emagreceu bem, hein, Miguel? É? Emagreceu bem. Eu tive um problema, né, de quadril, viu, Rec? Inclusive, acabei botando uma prótese, né? Eu hoje estou com uma prótese aqui no quadril, divido ao desgaste. E joga com a prótese todo? Lógico, lógico. Velho, enquanto eu tiver força para brincar, eu vou indo, né? Mas eu tive que fazer, infelizmente, o procedimento, né? E lógico, isso aí devido ao desgaste durante todo o meu tempo de carreira como jogador. Mas... Eu acho que ficou, né, principalmente nesse jogo da Inter-Chapecoense, a mágoa do torcedor da Chapecoense, exatamente em cima daquilo que o Fernando Carvalho falou, né? Foi, como tu falaste, foi na hora, não sei se palavras mal pensadas, né? Então, e o torcedor guarda, né? A gente sabe que o torcedor guarda e esse momento que chegou hoje, então, sem dúvida, não é nenhuma novidade. Hoje, o recebimento que o Inter, os jogadores, diretores e os próprios torcedores sofreram na chegada lá, né? Infelizmente, a gente sabe que isso não era para ser, mas está virando uma cultura, né? Essas rivalidades se tornando, né? Passando dos limites, essa que é a verdade, né? Tivemos um exemplo do Grenal também, um monte de besteira que foram faladas aí, dos dois lados, né? Não estou aqui para os dois lados, mas o futebol hoje está tudo muito rápido, né? As informações estão chegando, então, complicado. Agora, Cabelon, exatamente, o Fernando pode ter 500 problemas, mas o que ele trabalha bem é com a palavra. Pois é, surpreende, né? Eu acho que foi uma emoção, um calor do momento, é que uma coisa mal pensada. Acho naquilo que o Carlos Miguel falou, boa noite, primeiro, né? E aquilo que está acontecendo aqui, a gente tem que estar na hora de começar a se desarmar essas coisas. É, está todo mundo muito armado, está todo mundo muito... Enfim, acho que você tem que torcer. Nós precisamos voltar, nós precisamos voltar a aprender a conviver dentro do estádio, com a torcida, com os torcedores. Eu acho que tem lá aqueles 90 minutos, uma hora, uma hora e meia, duas horas, enfim, que é um pouco antes, um pouco depois. Depois daquilo, as pessoas são vizinhas. Elas moram no mesmo prédio, elas moram no mesmo bairro, elas moram na mesma cidade. Há 10 anos atrás, a ascensão da Chapecoense começa em 2012, na reorganização da Série C. Eu me lembro porque a Série C do modelo que é jogada hoje foi um modelo que eu participei desse desenho, dessa formatação. Então, se a gente voltasse para 2008, 2010, quando a Chapecoense estava lá nas divisões mais baixas, quando o Grêmio Internacional ia jogar lá, era uma festa. Era uma festa, porque aquela região, aquele lado do estado de Santa Catarina, é uma organização de gaúcho. Então, é surpreendente essa agressividade. Ela é, não sei, eu acho que ela é desmensurada, ela está fora da realidade. Nós precisamos armar as pessoas, nós precisamos voltar. Acho que dentro do campo tem uma disputa, você jogou uma infinidade de partidas aí, quantos grenais você jogou, quantos jogos de gauchão, de brasileiro, enfim, de libertadores, quantos campeonatos você disputou. Você sabe disso, que aquilo você tem uma disputa que tem que ficar limitada ao tempo do jogo. Aí está a cabeça quente no fim do jogo um pouquinho, antes tem aquela adrenalina, etc. Mas passou isso, as pessoas têm que conviver. As pessoas têm que ser incentivadas a voltar ao futebol, a voltar aos estádios com segurança, com tranquilidade, para ser aquilo que foi no passado, uma diversão. Era uma maneira das pessoas confraternizarem, torcer para o seu time, enfim, tocar flauta. Mas é isso aí, nós temos que achar uma fórmula de estender isso. Eu acho que isso aí parte, começa principalmente dos jogadores e das diretorias. Eu acho que eles são os exemplos. O torcedor a gente sabe, às vezes, muitas vezes, na emoção, as coisas acontecem muito rápido, aí existe... Agora, se dentro de campo, os jogadores não se respeitam, fora de campo muito menos, como é que o torcedor vai ser... Bom, se os caras lá dentro se pegam, se falam, se xingam, nós aqui fora, que nós nem jogamos, estamos no lucro. Então, eu acho que o exemplo hoje tem que partir das direções e dos jogadores. Eu até concordo contigo. Então, é difícil hoje... Porra, aquele monte de coisa na segunda-feira, depois do ganhado, porra, cara, aquilo ali não existe. Não precisava, né? Não, está louco, cara. Não me parece assim que a... Desculpa. Não, não pode, porque... Não, eu ia dizer que a postura do presidente do Grêmio Internacional foi extremamente interessante, porque eles se mantiveram distantes desse negócio. Talvez, incentivando as pessoas, mas eu acho que é por aí que nós temos que começar. Alguns dirigentes não precisavam ter feito o que fizeram, de lado a lado, de lado a lado. Não está aqui para criticar nem inocentar ninguém, mas eu acho que nós temos que começar a mudar isso. Nós temos que começar a mudar. As pessoas moram na mesma cidade, vão no mesmo ônibus trabalhar, trabalham na mesma empresa. Vamos lá. Os jogadores que jogaram, quantos jogadores jogaram no Grêmio e foram para o Internacional, do Internacional para o Grêmio, quer dizer... Então, sabe, eu acho que o momento tem que ser outro. Eu trabalho numa rádio hoje que tem 24 horas de interatividade, que é a Rádio Grêmio. É impressionante como o torcedor pega no tranco. Tu terminou a tua frase, tu já sabe o que vem. O é gremista ou é colorado? Se posicionar em favor do Inter é colorado. Se posicionar em favor do Grêmio é gremista. Há uma dificuldade de raciocínio. As pessoas estão muito cegas. Não interessa. Às vezes, o cara está dizendo o óbvio, perdendo por um lado. Só está dizendo o óbvio. O comentário tem a obrigação, na verdade, de ler, de fazer o retrato do que está acontecendo. Se, às vezes, o lado do Grêmio é melhor, ou do Internacional é melhor, enfim, se tu não puder fazer essa constatação, não puder fazer essa informação... Não vai melhorar o teu lado. Então, tu vira comentarista de um lado só. Você fica e diz, bom, eu sou comentarista para elogiar o Grêmio ou comentarista para elogiar o Internacional, né? Só, o Justo já chegou aí. Só um detalhe ainda sobre esse episódio lá de Chapecó, que eu elogiei na época. O Internacional errou no episódio. Mas o Internacional foi um dos poucos clubes do país, e aqui foi só o Inter de Porto Alegre, lá no velório coletivo dos homens lá da Chapecoense, o presidente Pífero foi um dos primeiros a chegar e ficou recebendo desaforo na tela o tempo inteiro. E eu me lembro, eu trabalhava na Bandeirantes, na época, eu disse, olha, quero cumprimentar o presidente Vitório Pífero, uma pela coragem. Estava numa maleza danada, o Inter indo para a segunda divisão. Os caras já tinham ameaçado que não era para ir ninguém lá, que ia dar coisinha. O presidente Vitório Pífero foi lá, deu entrevista na tela, para a televisão, para a rádio. Os caras diziam horrores, vazavam no microfone, e ele guentou no osso. Então, o Internacional tratou de dar uma remendada legal naquele episódio. Mas os caras não seqüelas. O Inter mostrou uma solidariedade impressionante. Um dos primeiros a chegar no velório coletivo foi o presidente Vitório Pífero. Eu lembro de ter elogiados, olha, quero saudar aqui a coragem do presidente, em primeiro lugar, sabendo que ia se incomodar com a própria torcida. A torcida do Internacional também queria ver o presidente pelas costas. E ele foi lá, ouviu o desaforo da torcida chapecoense, da torcida colorada, da torcida gremista. Mas estava lá no episódio, e eu, na época, reconheci a grandeza. Vou fazer um intervalo comercial para colocar na conversa aí o Gilson Maciel. O Carlos Miguel já estava dizendo aqui que ele garantia o teu bricho toda vez. Ele te consagrou, colocava a bola na cabeça, deixava com o gol escancarado. Já voltamos. Estamos de volta, já estão conversando aqui o Caberlon e o Gilson Maciel, já acertamos as datas aí. Foi em 1988, faz só 30 anos isso. Não sei se vocês deram conta. Tudo bom, Gilson? Tudo bom, boa noite. Ele está com essa categoria ainda, mas... Desculpa o atraso. Caxinha, né? Caxinha, já sabe. Caxinha. Caxinha, já sabe. Pegou atrasado, uns minutinhos, uns cinquenta minutos, tá bom. Ah, tá bom, Miguel, que tem me quebrado. Mas faz tempo, né? O bom no futebol... Tu lembra do Caberlona? Lembro, lembro. O bom no futebol são essas coisas que a gente passa nos clubes, né? Ficam as amizades. E agora, quando eu estava entrando ali, eu disse, pô, olha só quem. É isso. Olha quem é que está aqui. Eu estou dizendo antes de você chegar, então, que talvez a tua carreira como treinador tenha começado em 2007, quando fosse auxiliar técnico Leandro Machado, com o menino que é preparador físico, o filho do Paixão, né? O Anderson, que foi junto, lembra disso? Isso, era a nossa comissão. É, comissão técnico. Porque o Anderson Paixão já era preparador físico em 88? Não, não, 2007. Ah, bom. O Anderson em 2007, quando ele foi preparador físico Leandro, o Anderson foi... Eu viajei agora. O preparador físico e o... E o Humberto, não era o Humberto Goleiro? Isso, preparador de goleiro. O Humberto era o treinador de goleiro, preparador de goleiro. Essa era a comissão técnica naquela Série C de 2007. Isso, foi exatamente isso. Isso aí. Boa passagem. O que vocês esperam do Grêmio amanhã contra o Tucumã? Que volte vivo, que já construa vantagem lá. É um time que está, mesmo jogando com um time misto, meteu três no Tigre, lá no Campeonato Argentino. Olha, Rec, time argentino sempre é difícil. Nós estamos falando, todo mundo fala, Tucumã, ninguém, como tradição, Tucumã, automaticamente, não tem tanta, em relação aos clubes que estão classificados, Boca, os outros clubes argentinos, River, né, essas surpresas que o futebol prega, Tucumã hoje é um dos líderes do Campeonato Argentino. Então, alguma coisa, alguma coisa boa, né, ele tem. E se chegou nessa fase, eliminando o Nacional, da Colômbia, né, então, assim, alguma coisa boa tem. E eu acho que o Grêmio, o Grêmio, hoje, na minha opinião, tem, está no estágio de um time, de um time acostumado a essa competição, amadurecido, né, todo mundo fala, ah, o Grêmio caiu, o Grêmio caiu. Eu não acho que o Grêmio caiu, eu acho que o Grêmio, o Grêmio, ano passado, fez partidas, que encheram os ódios de todas as pessoas, né, só que tu começa a ser, tu começa a ser conhecido, tu começa a, tu tem que ter alternativas, o Grêmio foi, começou a ser marcado, tinha dois, dois, dois jogadores no meio campo, chamado Arthur e Michael, que, para a minha opinião, eram jogadores, não eram volantes, eram meias, os caras que criavam, que faziam alternativas, então, era um conjunto, hoje, o Grêmio tem um padrão de jogo, muito definido, né, de toque, e, sabe, assim, eu vejo, não é papo de torcedor, né, eu vejo o Grêmio, assim, é um time que sabe o momento, que tem que, que sabe sofrer, todo mundo fala, sabe sofrer, e lá, vai ser uma partida, pelo que eu tenho acompanhado, um time extremamente competitivo, que faz do fator local, uma arma muito forte, e é argentino. chamam de Bomboneira do Norte, lá, o estádio. É verdade, eu acho que, dentro do que o Gilson falou, tem a mesma idade do Grêmio, sabia? É? 115 anos, estão falando que é o jogo da vida deles, o jogo mais importante da vida, da história, da história, então. Dá para fazer muito uma comparação com o Lanús, né, se parar para pensar, eu me lembro quando o Lanús chegou na final, pô, eliminando o River, né, existia aquele, porra, quem é esse Lanús que apareceu, eu acho que, mesmo com todas, né, é argentino, tem qualidade, sem dúvida, é líder de um campeonato, que é um campeonato difícil, né, mas eu vejo também o seguinte, hoje, eu acho que o futebol argentino, já não é mais aquele futebol, que nos encheu os olhos, hoje tem bons jogadores, mas assim como o Brasil, os melhores estão tudo fora, né, eu acho que os times, hoje, argentinos, tem um ou outro que consegue manter um jogador ainda a nível, né, de ser selecionável, mas eu acho que o futebol argentino caiu, né, assim como o nosso já teve uma época ruim, aí até dois, três anos atrás, eu acho que o futebol argentino também passa por um momento de transição, é lógico, você vai dar porra, o Atlético de Tucumã é líder do campeonato argentino, não, lógico, deve ter méritos, né, mas também não dá para se fazer, né, agora eu vou usar, que nem o Filipão, né, o Filipão adorava, exaltar demais o adversário, né, então, quando eu me lembro, quando nós íamos para uma palestra assim, e aí nós, e aí sentava, sentava o Paulo Nunes do meu lado, e ele começava a falar do lateral que ia marcar o Paulo Nunes, Paulo Nunes, olha, esse lateral, cara, vai por dentro, cruza, marca, vai ser o quê, aí o Paulo Nunes ia para mim assim, e ele não está na seleção por quê? Então assim, valoriza demais, mas isso era do Filipão, ele valorizava demais, então assim, a gente, lógico, temos que tomar os cuidados, acho que o Grêmio, lógico, já tem experiência agora dos estudiantes, que o Grêmio, não sei se não acreditou que, e sofreu lá com os estudiantes, olha, aquele golzinho, realmente valeu muito o gol do Kahneman, porque o Grêmio poderia ter voltado de lá quase desclassificado, pelo princípio hoje pelo primeiro tempo, mas eu acho assim, o Grêmio tem hoje uma estrutura, como o Gis falou, bem definido o seu esquema tático, e eu vejo ele superior ao Atlético de Tucumã, com todo o respeito, ao adversário, argentino, o Grêmio tem mais bola, agora, o que falta para o Grêmio é exatamente isso, é entender, e fazer aquilo que não vem se condicionar, a gente tem uma atitude, atitude de chegar, porque vai voltar, se voltar vivo, não tem erro, eu ainda acredito na superioridade do Grêmio, eu acho que o Grêmio passa tranquilamente pelo Tucumã. o Grêmio é inferior ao do ano passado, o Grêmio de hoje é inferior ao do ano passado, pelos dois jogadores que o Gil citou, o lateral direito, eu acho que o Grêmio é inferior, o Grêmio tem mais qualidade, que o time argentino, eu acho que se ele tiver a aplicação, e utilizar a qualidade que ele tem, ele faz um bom resultado lá, um bom resultado lá, pode ser um empate, como foi contra o Estudiantes, pode até ganhar um gol, com um gol, exatamente, porque aqui depois, na arena, o Grêmio poderá vir a fazer a diferença, então, eu acho que é um time melhor, que o time argentino, com mais tradição, com mais história, sabe jogar a competição, o time argentino não, está jogando pela primeira vez, quem sabe a sua competição, para usar o fator local, e vai ser aguerrido, vai ser forte, vai ser lutador, vai dar porrada, vai fazer o diabo, para se impor, o Grêmio tem que fazer o lado dele, eu acho que ele tem uma estrutura superior, já não é, mais do mesmo time do ano passado, também, a torcida do Grêmio, tem que parar para pensar, que o time hoje, é um time inferior do ano passado, Lucas Bárbara não está mais aí? Eu acho que ele tem qualidade, é um time que sabe jogar, está tudo certo, agora não são mais os mesmos jogadores. Pode acrescentar nisso, que hoje, por exemplo, o Grêmio, está muito independente do Everton, porque hoje, o grande jogador, que foi do ano passado, da Libertadores, foi o Luan, o Luan não vem atravessando, uma grande fase, ele não está sendo, aquele jogador, que se espera dele, e principalmente, em momentos, esse como não teve agora, que não teve o Everton, o Luan não conseguiu. Mas eu acho que o ano passado, na Libertadores, a situação do Luan, também foi meio parecida com essa, ele teve um crescimento no final, ele vinha alternando, o que se espera dele, ele não teve uma, minha lembrança, ela não é... Você não jogou as partidas contra o Botafogo? Ele não teve uma regularidade, vamos dizer assim, o campeonato todo, ele teve um crescente, e no final, ele estava no auge, tomara que comece agora, onde faltam, quantas partidas? Seis jogos. Seis jogos. Seis jogos, três fases, né? Seis jogos, talvez agora, ele cresça e volte a ser o Luan no ano passado. Com o Everton, enfim, a qualidade, né? assim, jogadores que, que nem o Miguel Caberlão, acabaram de citar o Luan, é um jogador que, realmente, na minha opinião, faz diferença. Mas um outro jogador que não está no mesmo nível do ano passado, que é um jogador extremamente importante, é o Ramiro. Exatamente. O Ramiro é um jogador que... Dá o equilíbrio ali, né? Principalmente... Dá a dinâmica do jogo, né? O Ramiro é um jogador inteligente, que ocupa espaço, não precisa, não precisa estar sendo chamado, ele é inteligente, e ele não... Nesses últimos jogos, a gente sente falta, porque é um cara importante. E, realmente, fica dependente do Everton, né? Do Maicon, dividia-se, né? Maicon, Arthur. Hoje é Maicon e Cícero. Eu acho o Cícero um bom jogador, mas eu acho que eles... É... Ficam meio campo lento, não é um... De repente, é por isso que vai jogar o Léo Gomes, que tinha mais o Léo Moro ainda, né? Mas acho que para o Léo Gomes... Em termos de... Em termos defensivos, porque eu acho que dentro do que o Renato viu, estudou o time deles, é um time competitivo, e acho que em termos de força física, o ataque deles, aí entra... É, eu acho que principalmente... O Léo Gomes, pela parte física dele, né? E até porque, como ali também joga o Maicon e o Léo Moro, fica um time mais pesado, mais lento ali, daquele lado. E é onde o Atlético tem, alguns jogadores realmente de qualidade. Então, o que ele pensa? Então, para não ficar muito, ele bota o Léo Gomes, né? Que é um jogador que tem um vigor físico, lógico, né? Muito maior do que o Léo Moura, né? Vai perder, quem sabe, um pouco em qualidade técnica, mas para o jogo de lá, eu acho que é isso aí. Vai acabar abrindo mão um pouco da qualidade do Léo Moro, que nisso não se discute, né? Ele com a bola no pé, mas pelo menos ele vai ter um pouco mais de força física, né? Para segurar mais com o Léo Gomes. A verdade é que o forte do Grêmio e que deu estabilidade para o time inteiro foi a defesa, né? Que a partir da... Tripé ali, né? É, do grande goleiro que tem o Marcelo Groi, os dois zagueiros, e carregando os laterais, o Grêmio conseguiu dar estabilidade para todo o time. Que aí, podia cada um jogar a sua bola, que não tinha problema nenhum, né? Qualquer vacilo da minha cancha, porque eu não me antecipava, o posicionamento perfeito do Jeromel, né? O número de erros não existe até então. A gente fica surpreso quando o Jeromel, quando voltou da seleção, com alguns erros que ele teve, que qualquer outro a gente aceitaria. Mas do Jeromel, que mantém o nível... É o que disse o Caberlão, o Grêmio não é mais o mesmo. O Grêmio tem uma maneira de jogar. Hoje me parece até assim, o Kahneman, muito mais hoje, mais participativo na parte defensiva do que o próprio Jeromel. O Jeromel hoje me parece um pouco mais inseguro do que antes dele ir para a seleção. É complicado, né? Mas eu acho perfil, Miguel. Eu acho perfil. Eu só quero... Os caras vão me chamar de louco. Mas eu quero um Kahneman do que um Jeromel. Porque o Kahneman contagia, é o cachorro louco. O Kahneman é o cara que... Ele não erra. Ele contagia. Tu vai no jogo, dá falta lá. Dá falta lá no... Ah, ele já vem. Ele já vem. O Jeromel é um bom moço. É excelente jogador, mas o Kahneman é um cara que... Pô, e é chato. O centroavante encosta nele, ele antecipa, e ele se atira. Mas eu acho que... Eu acho que sempre foi uma combinação perfeita. Sempre teve, né? Sempre teve, né? Sempre teve, né? A nossa história do Grêmio sempre foi, né, cara? Pô, sempre pegava o Rivarola e a Dilson. O Rivarola nem... Um completava o outro. Tinha o que eu debatava. E o Adilson era aquele jogador que era o que chegava, falava, era capitão. Sempre teve isso. Então, tipo assim, sempre teve. Os grandes... Na história dos clubes, pode ter certeza, sempre a maioria dos... Olha, dois zagueiros, um que era mais força física e o outro que tinha mais qualidade, sabia sair jogando, né? Uma boa antecipação. Então, eu acho que sempre foi um fator, assim, que sempre determinou muito os grandes campeões, né? Então, e o Grêmio tem sido diferente, né? Os últimos títulos aí com o Geromel e o Kahneman, uma fortaleza, literalmente, né? A regularidade, né? É. Incrível esses dois. E amanhã, eu não sei o que ele vai fazer, se ele vai botar o Tassiano e adiantar a Luan. Eu acho que é a melhor pedida. Pelo jogo. Até pelo que o Tassiano também, porque as últimas participações de o Tassiano foram muito boas. Ele subiu. Ele subiu muito e até numa função que a gente até pode discutir. Ele é competitivo. Eu acho que se eu conheci lá, vai ser assim. Exato. Vai ser um jogo... Bonito. Não vai ter como... Por que ele não bota o Douglas e adianta o coisa? É. Porque eu acho que o jogo lá vai ser uma marcação forte. Pois é, mas dá a impressão que não se confia mais no Douglas. No Grenal, por exemplo, estava desenhado para o Douglas entrar. E acalmar as coisas e... Eu acho que não é isso. É o cara que está lá no dia a dia durante a semana. O Renato conhece o grupo como ninguém. E ele sente, cara. Ele sabe que é o momento. E o menino, o Grenal, entrou. É? Pô, esse menino vem jogando aí. Jean-Pierre. Jean-Pierre na transição e tudo que é jogo. Pô, eu vou, eu vejo os jogos. Qualidade técnica. Ele é. Impressionante. Tem uma boa qualidade técnica. É. Ele jogou tranquilo no Grenal, né? Entrou numa hora ruim de entrar. Já estava com uma série para o Internacional. Um momento difícil. Teve personalidade. Olha, foi uma surpresa ótima para o Grêmio, né? Menino que... A gente sabe que tem potencial, né? Mas aí faltava botar ele, né? Para ver... Olha, as primeiras respostas dele têm sido muito boas. Quando o time é organizado, quando o time sabe o que tem que fazer, quer dizer, qualquer não. Todo jogador com potencial encaixa. Quando ele tem potencial, ele encaixa, ele vai, né? Eu acho que esse é o grande merda do Grêmio. Fica fácil para o meio do que entra, né? É, fica fácil. Porque ele já sabe o meio do que tem que fazer, né? É um time que tem que inventar nada, né? E as qualidades, o perfil que ele tem, que é um jogador de toque, de aproximar, de estar sempre próximo do jogador que tem a bola, é o perfil dele. Então, ele, pô, ele entrou, querendo ou não, ele mudou o jogo do Grêmio. Eu, quando vi o Luan saindo, eu disse, não, não, não tira o Luan, né? Eu, por mais que o Luan... o Luan pode descer, pode ir num lance, mas realmente não está bem. E ele, o menino entrou, ninguém falou em Luan, a saída do Luan, ninguém falou nada, né? Nem se lembrava em que lugar de quem ele tinha entrado. O menino entrou com uma personalidade. Não fez falta. Não fez? Não, claro. Ele é até estranho, porque ele joga a camisa para dentro do calção, eu disse, mas esses caras, hoje em dia, todos usam para fora do calção, ele usa para dentro, tão estranho. Mas eu acho que ele tem futuro, cara. E o Inter arruma o que hoje lá em Chapecó, Gilson? Cara, eu acho que o Inter ganha, na minha opinião. Ganha o jogo? Ganha o jogo, cara. O Inter está... O Inter está num... O time do Inter está de uma maneira competitiva, concentrada, competindo por qualquer bola. Sabe que se não competir, não vai ter sucesso. mérito do Odair, que soube arrumar, mérito dos jogadores que compraram a ideia do que está sendo feito, né? E eu vi Chapecoense e Atlético Paranaense. Chapecoense ganhou, mas não foi esse jogo assim que... Nos outros anos, nos outros anos, Chapecoense já teve bem, bem melhor. Bem melhor, mais organizada. Agora, da Chapecoense, Chapecoense está com... A água está aqui, né, meu? Está batendo. Mas isso aí é bom ou é ruim? Eu acho que o Inter tem que saber isso. O Inter atingiu... É quando tu chega assim numa fase, tu atinge uma maturidade, cara. Tu atinge... Pô, tu tem que ir lá. O time que quer ser campeão, tu tem que ir lá, tu tem que ganhar, meu. Tu tem que trazer. Tu tem que ganhar lá. Esses são jogos que não dá para perder, né? Pontos, né? É tipo de jogo. Eu acho que é uma nova encruzilhada do campeonato. Se o Inter passar com quatro pontos pelo Corinthians e pela Chapecoense, o Inter começa a encaminhar uma possibilidade forte de ganhar. Porque eu não vejo o Internacional campeão brasileiro ainda. Eu não tenho essa firmeza assim de... Eu achava... Eu dizia isso aí, eu disse, eu quero ver o Inter nesses cinco primeiros jogos. Que essa tabela, os cinco primeiros jogos do Internacional, era difícil. e o Inter ganhou do Bahia, patou com o Palmeiras, patou com o Cruzeiro e ganhou o Flamengo e o Grêmio. É, e tem... Porque assim, no campeonato, todo time, todo time durante o campeonato, todo time... Oscila. Oscila. O Inter ainda não oscilou. Eu não vi, eu não me lembro do Inter assim. Só o começo do campeonato, né? Até o Grenal, né? Até o Grenal do 0x0 e quem ainda estava ali... É, eu não... O Inter mantém, está cada vez... E ele começa também a ter, né? Que a gente chama um pouco daquela sorte de campeão, né? Porque ele vai pegar alguns adversários, aí ele pegou o Flamengo, foi disputando, o Flamengo jogou com o time... Pegou o Grêmio, o Grêmio teve com o time... E vai pegar o Corinthians, quase certo, também com o Corinthians, porque o Corinthians vai ter uma decisão contra o Flamengo na quarta-feira. Então, tipo assim, acaba de alguma maneira também dando... Pô, gente, os caras também não estão vindo com força máxima, vamos aproveitar e vamos... Também, mas o Inter não tem culpa. E tem que fazer a sua parte, é verdade. Chegou lá, ah, se os caras vão vir com três ou quatro atitudes, não interessa, estamos aqui... Mas sem dúvida... Mas quem não sabe, Carlos Miguel jogou no Internacional em 97... Não, em 2002. 2002. 2002. 2002. Ah, então eu acho... Cara, eu acho que principalmente a mudança que aconteceu, eu acho que partiu muito da parte defensiva do Inter, né? No momento que ele conseguiu dar estrutura na parte defensiva do Inter, o Inter cresceu demais. Nós estávamos falando aqui, Miguel, de... Hoje em dia, a gente pega os times que estão... Que fazem campanhas boas, né? Os zagueiros que estão num nível, como a gente estava falando de Jeromel e de Kahneman, hoje o Inter tem, que eu não levava fé, eu digo assim, eu falava em casa, no Cuesta, porque ano passado, na Série B, o Cuesta, eu vi alguns jogos e sentia ele com dificuldade. Eu pensei, pô, na Série A, vai ter dificuldade. E ele está jogando muito e, para mim, o grande segredo é o Moledo, cara. Moledo é o Kahneman do... É o Kahneman do... Do Grêmio. Do Internacional. Tanto Grêmio quanto Internacional, não, tanto Grêmio quanto Internacional, tem uma espinha dorsal, né? Ele tem uma linha que... Goleiro, zagueiro, meio de campo, enfim, que te dá a estrutura. Eu acho que o Internacional vai ter mais dificuldade jogar em Chapecó hoje do que quando joga um time grande. porque talvez o Chapecó hoje se feche para não perder e aí você tem que criar. O Internacional tem um time redondo, mas tem um time de qualidade boa. Falta o Internacional ou o jogador diferenciado. Seria o D'Alessandro. Seria o D'Alessandro do passado. Então, vamos lá, assim, hoje ele está lá, mas ele não tem mais força física, me parece, para jogar os 90 minutos. Mas, enfim, eu acho que esse é o grande diferencial. O Internacional hoje, talvez, enfrente muita dificuldade nesse jogo. Tem boa probabilidade de ganhar, porque a Chapecoense não é mais a Chapecoense dos últimos dois, três anos. Ela decaiu de qualidade, mas acho que é um jogo difícil. O Internacional sofreu, perdeu para o América lá em Minas, não foi? Foi, deu dois a um. Pois é, então, quando você vai jogar com times de qualidade inferior e que ele não tem tanta possibilidade de jogar, me parece que ele tem mais dificuldade por essa falta do jogador, do jogador diferenciado, do craque, que o Internacional sempre teve. Que naquele jogo, até que você cita de exemplo, o D'Alessandro entrou bem, mas logo em seguida foi expulso, o juiz arrumou uma expulsão para ele lá, e teve um pênalti no final do jogo em favor do Internacional que o juiz não deu, senão o Internacional estaria há muito mais tempo invicto, o Internacional não perdeu mais depois daquele jogo. Impressionante o Internacional, impressionante, por isso que eu estou dizendo, eu não consigo enxergar o Internacional, mas ao mesmo tempo, a cada jogo, parece que o Inter convence que dá. O próprio Grenal, o Internacional, olha, vai ser para ele e tal, mas o Inter mostrou mais posição que o Grêmio, mais vontade de ganhar que o Grêmio, e acabou ganhando. Então, é um time de qualidade, mas é um time que joga muito na sua força. E pelo prato de comida. Exatamente. Edenilson, Patrick, dois jogadores no Caxias, o próprio Zeca, sim, o Edenilson e... O Patrick também. Patrick? Jogou no Caxias. jogou Série C no Caxias, jogou para o esporte e voltou para o Internacional. E o Edenilson foi e queria levado daqui de Porto Alegre para lá. Não, mas jogou muito naquele campeonato. O Edenilson naquele campeonato gaúcho jogou muito. O Patrick foi para o Goiás, eu acho, depois dali. Ele saiu, ele ficou, acho que foi em 2016, ou em 2017, peraí, lá fiquei na dúvida. Não, foi em 2016, aí ele saiu, mas ele jogou no Caxias, jogou uma Série C, jogou um gaúcho, jogou uma Série C no Caxias. Não era toda essa bola? Não, ele era um jogador bom. Já, ele cresceu vindo para o Internacional. O Edenilson me lembro bem. O Edenilson do Caxias jogou uma enormidade, jogava bem contra a criminalidade. Mas no Corinthians ele foi muito bem também. A bola passava por ele, né? Os jogadores do Caxias procuravam o Edenilson para jogar e a jogada saía. Ele cresceu. Na verdade, ele saiu um moleque, um moleque no sentido de um guri do Caxias. Do Corinthians, ele teve formação, preparação e cresceu, né? Aproveitou a oportunidade, está numa fase boa. Eu acho que o time Internacional ele é um time parelho em qualidade, esforço, em competência, em estrutura. Acho que ele está muito bem armado, sabe o que fazer. Agora, quando joga com um time grande é uma condição. Quando joga com o Chapecoense, quando joga com a América, quando joga com... Tá, com todos os acidentes do jogo, né? Eu acho que é um jogo difícil. Mas o Carlos não tem razão. O Internacional está aproveitando todos os episódios. Exato. Todos os episódios. Mas quando dá sorte, né? A bola bate nas costas do goleiro e vão fazendo o gol, né? Exato. Quando eu vi a escalação do Grêmio no Grenal, eu pensei, pá, vai sofrer o Grêmio. Eu pensei. Você articulou muito, né? E eu até vendo o jogo, eu pensei assim, o Inter vai jogar da mesma maneira que vem jogando, vai marcar pressão, vai pressionar, porque o Grêmio tem uma dificuldade. Eu não sei se... Pô, a gente fica analisando, toda vez que os times marcam esse, tentam tirar essa postura do Grêmio de tentar jogar, o Grêmio tem dificuldade. e não vi isso aí no Grenal. E eu disse, pá, e o Grêmio bem, cara, o Grêmio bem o jogo. Se aquele jogo ali fosse vitória, fosse empate, né? Eu acho que no primeiro tempo o Edenilson, que nem uma jogada que o Edenilson faz direto, filtração dentro da área. No primeiro tempo ele teve uma, acho que foi o... Alguém com ele, acho que Jeromel, com ele, tirou. Pô, é na segunda. Por que aquele jogo ali, meu? É detalhe, né? São os detalhes que resolvem. Vocês acham que foi ali que o Léo Moura perdeu a posição? Não. O cruzamento do Edenilson, olhou, parou. Não, não, não. Mas o problema não foi. O problema não foi. A verdade foi que o Jeromel teve que sair e a bola... Aí o Jeromel já ficou para o cruzamento. O que aconteceu? Aí você nota. O Cícero, ele vai para cima do Bressan, que já está ali, eu exumiço se o Damião já tinha entrado ou não. Marca. O Cortes está atrás, pegando a entrada do Nico Lopes. E aí vem... Não tinha entrado o Damião. E aí vem o Edenilson. Ou, aí faltou uma conversa de pedir para o Cícero vir para trás e o Tassiano poderia ter acompanhado também. Mas ali tinha Tassiano e o próprio Luan se tiver... É que a marcação zona não marca, né, cara? Mas numa situação de, de repente, fechar um pouquinho para poder tirar aquela bola ali, porque o Cortes não fechou porque tinha... O Nico estava ali juntando. Então ficou... Ele ia jogar da qualidade do jogador que infiltrou dentro da área. E aí, o que aconteceu com o jogo? Consagraram a defesa do Internacional. Tentando alçar a bola para o André que não consegue jogar. Não segura, não sustenta, não sustenta. Pois é, e agora estourou no departamento médico do Grêmio. Pois é. Estourou feio, hein? É, a gente não sabe direito na ação, mas tudo leva a crer que, sem dúvida, essa... Eu não sei se foi a Alessandro André ou a do Jael, né? Ou a do Michel, né? Ou a do Tomas. Não, é que é do Michel, não, porque é do Michel ele voltou e é que ele deu azar de novo, né, no jogo... No jogo contra o Pelotas. É, no jogo... No jogo treino. Não, nem foi jogo treino. Não, jogo de transição. Na transição ele trancou o tornozelo. Que azar. E aí, isso não foi problema. Eu acho que estourou ou me parece muito mais no Jael do que no André. Porque me parece que o Jael já era para ter sido feito um procedimento, foram segurando e é que, tipo assim, né? Só foram também porque aconteceu isso com o André. Aí vai achar os... os bodes expiatórios lá. Mas, para mim, só pode ser do caso do Jael. O André foi uma situação normal. Agora perdeu os dois centravantes. Né? E... Complicado. É, mas tem a história do Douglas que teve que fazer duas vezes a mesma cirurgia, né? Então, eu acho que é o acumulado da obra. Já há muito tempo que se fala em problemas do departamento médico do Grêmio, agora estourou. E não sei se no final do ano não termina a limpeza. mas tu vê que engraçado, né? É que a gente fala nessa época de... Ah, precisa poupar, precisa poupar, não poupar. Cara, o Grêmio tem tido tantos desfocos sem jogadores que estão poupados. Você se machuca no treino, né? Você se machuca, sabe? Eu... E algumas coisas, assim, que eu não sou, assim, 100%. Eu acho que tem que jogar quem está bem. Tu não tem que fazer sacrifício, né? Eu acho que realmente tem. Mas, pô, daqui a pouco ele muda todo o time. Porra, você tem 3, 4? Bota, esses caras estão bem, pô. Eles não fazem lá o sanguezinho e toda hora bota lá o pinga lá o sangue na maquininha que diz até quando é que tu vai te machucar? Porra, aí por que que não bota os 3, 4 lá e... Pô, vai jogar. Vou dar um exemplo aqui que foi campeão com o Baguzinho Gaúcho, né? Baguio, o Fribon, não. Não vai ter poupado ninguém, não. Vai jogar o seguinte, eu vou... Também, também. Então vai jogar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E não tinha o sanguezinho. E nós não tínhamos nem para saber se o sanguezinho, né? É, mas... O sangue era lá que eu tomava. O maior migué era o Baguzinho do Filipão. Ficava o Carlos Miguel, o Paulo Nunes e o Jardel na reserva. Se desse qualquer problema, entrava inteiro os 3. Lembra quando o Paulo Nunes entrou no segundo tempo no Grenal? Não, o Jardel entrou no Grenal. Saiu, levantou a placa, era o escanteio para nós. Ele entrou, fez um gol de cabeça. 2 a 0. E o Paulo Nunes não fez um gol de bicicleta? Não, esse foi no outro. Não, mas esse ficou completo. Não, não. Esse foi aquele 2 a 1 no... Bom, o do Jardel me lembro. Levantou a placa. ele entrou e... Gol. Mas é que eu digo, mas, cara, não é o fato de poupar. Não, cara, tem condições de estar bem para jogar. Mas é que eu digo, eu estou falando porque, pô, o pessoal... Ah, porque aí eles ficam falando, ah, mas por que poupou, está aí, machucou? Mas não é. Tem que, olha quantos jogadores agora que foram poupados e mesmo assim não vão jogar. Sei lá, eu tenho uma opinião, acho que, cara, para mim tem que jogar quem está bem. Tá? Se tu tem lá, hoje, o exame que tu faz, bota, cara. Quanto menos tu desconfigurar o time, melhor. As chances que tu tem de vencer, de conseguir, aumentam. Porque é difícil trocar 11 jogadores que estão acostumados somente a treinar, fazer um coletivo, né, Gilson? Faz um coletivo, mas o jogo é completamente diferente do coletivo. E até que os resultados do Grêmio no Campeonato Brasileiro, com a equipe considerada reserva, estão sendo... 50%. Com a equipe, eu me lembro só da derrota contra o Atlético Paranaense. Teve duas derrotas. Assim, dos últimos, né? É. Que jogou, aquele contra o Flamengo que ninguém jogou pela Copa do Brasil na quarta e foi para o Brasileiro. É, no sábado, ganhou. No sábado. Ganhou do Vitória. Ganhou do Vitória. Ganhou do Paraná. Tem uma outra derrota que eu já vou me lembrar qual foi. Mas é pouca coisa. É 50% do aproveitamento. É que tem 3 ou 4 empates. E aí puxa o aproveitamento para o Abadão. Eu achei que era mais até. 50% do ano passado. Foi horrível, ano passado, o time do Grêmio no Brasileiro com o time reserva, né? Porque, pô, tu joga, tu joga agora na terça, vai jogar só no domingo. Não dá para jogar o titular. Não, lógico, contra o Ceará. Não que eu digo, daqui a pouco, se tu tem um ou outro que está sentindo, tem o desconforto, tu até tira agora. Vamos botar o time em casa. Mas contra o Ceará vai jogar o time completo. Vai jogar o time completo. até pelo cálculo que fez o Grêmio. Não, eu vou dizer, exatamente, o Grêmio ainda pensa em brasileiro, não pode deixar, eu falei, esses dois jogos do Grêmio em casa, Ceará e Paraná, é 6 pontos. O Grêmio fala em 10 em 12. É o Fluminense, no Rio e o Bahia. Dá para fazer 10 em 12, Rio? Dá para fazer os 12. Dá para fazer os 12. jogando o Paraná primeiro. E ainda logo depois, sai para jogar com o América e o Palmeiras e volta para jogar com o Sport. A tabela é bem interessante. Duro mesmo tem o Palmeiras. E o América lá, do Adilson e tal, mas... Independência. A gente fala com o capitão para dar uma liberada. É um negócio de um empate. Vamos falar com o capitão, fala, capitão, segura aí, segura aí, segura aí. Que barbaridade, já dizia o... Bom, e o Juventude é uma... surpresa desagradável, Cabelo. Olha, o Juventude, ele tinha eleito um modelo. Tinha escolhido um modelo, que era o modelo do Julinho, que era um modelo que dificilmente ia rebaixar. E ele, na verdade, está com muito jogador. Eu não participei muito, não conheço muito a história da montagem do time. E aí, por pressão da torcida, eles acabaram trocando treinador. O Vink é um bom treinador, fez belos trabalhos no Caxias, mas pegou um rabo de foguete, vai ter que refazer... Eu ouvi de um dirigente do Grêmio, que o Grêmio gosta desse tipo de tacada. Ele sabe, vocês veem a tua hora aí, Jesus. O Grêmio gosta desse tipo de tacada. Olha aqui, o Grêmio contratou, lá atrás, Spinoza, como técnico, do esportivo, Enio Andrade, do esportivo, Tite, do Caxias, Filipão, do Juventude, Mano Menezes, do Caxias. Então, agora, eu ouvi de um dirigente do Grêmio, a bola da vez seria o Luiz Carlos. Se ele tivesse de ser pregado, seria até melhor. Mas para fazer um campeonato inteiro, para entrar no começo do ano, está dizendo... Isso, porque eu acho que o Renato... Acho que é um bom treinador, acho que fez um bom trabalho, tem capacidade, agora o momento de juventude é muito ruim. Mandou embora um monte de jogador, não vou entrar no mérito se tinha competência, capacidade, se era certo ou era errado, e está refazendo um time. Agora, amigo, entra na zona do rebaixamento para tu sair, não é mole. Não. Não é mole. Agora... O Ceará, se a Chapecoense ganhar do Inter hoje, está de novo na zona, com esse monte de vitória. Exato. Mas eu... Então, a situação do Juventude é uma situação complicada, que eu não vejo o que vai acontecer. Gilson Marcelo. Eu tenho visto os jogos do Juventude, ele não tem um mau time, mas é que nem o Cabelão falou agora, quando tu entra na zona, a confiança, a confiança, a bola está queimando. E aí, tu tenta, tenta, e o cara sai numa zona. Sai numa zona. 30 anos, nunca mais. É bom. Não nessa zona. Eu estou falando e não dá para falar. Mas é uma zona piadista também. Porra! É difícil. Então, tu começa, tu tenta ganhar os jogos para poder respirar, para poder... E aí, o Juventude não ganha em casa. E aí, que eu digo, começa a bater o desespero e se forma exatamente isso. E esse é um processo que a gente já sabe que não existe muita solução. Mandar 10 embora, contrata 10. É difícil. Se você não tiver hoje um tempo para poder pegar esses 10, ó, vamos trabalhar, é isso aqui que tem. O Juventude tem que chegar a 10 para jogar. Exatamente. Porque se tu preparar, acabou abandonado. Ele tem 11 jogos. Eu acho que é nisso que o Vink, daqui a pouco, está tendo dificuldade. Porque a maioria dos clubes que ele passou e deu, e com sucesso, tudo ele ajudou. Ele montou o grupo. Ele já pegou o grupo do jeito que ele quer, com os jogadores que ele queria. Hoje, ele está pegando um grupo formado lá. Ele está conhecendo alguns jogadores. De repente, pode ser que tenha indicado algum outro jogador agora para chegar lá, para dar... Mas é complicado. O cara tem que chegar e jogando. Sabe que o Zé Linho está moderninho. Agora ele está nos vendo no Facebook e está te mandando um abraço. O grande Zé Linho. Certamente, o Júlio também. Zé Linho, grande abraço, meu parceiro. Esse aí tem história. Esse tem história. Ele manda recado para mim pelo WhatsApp de manhã lá na Grenal. Agora ele está mandando pelo Facebook. Então o Zé Linho está... O Zé Linho é figuraço. É velhinho transiado. É. No caso de avançado. Darley Arce Rivarola, Adilson Roger, Dinho Goiano Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jadel. Timastro jogava por música. Saudades, abraço a todos, diz o Mauro de Alvorada. Na verdade, começou em 93 com o ataque Fabinho, Gilson e Carlos Miguel. É. É a época boa, né, Miguel? Puxa vida. Jamir, Pingo. Jamir, Pingo e Denner. Tinha o Juninho depois o Denner. E o Denner é o único título dele como profissional que foi com a gente em 93. Era o Juninho antes, né? Era o Juninho. Era o Juninho. É. Tá bem. Nossa. O Juninho era bom jogador também, né? Bom. Bom técnico jogador. Berley, Aiupe, Paulão, Pingo. Jogo verdade. Mas em 93, o 93 era Luiz Carlos Vincke? 93 foi. Ah, não, 94 foi o Pedro. 93 era o Vincke e o Eduardo na esquerda. E o Eduardo, né? Mas o Eduardo jogava demais, né? É, né? Nossa, o Eduardo do bigode. Mas tinha um aborante que tinha uma pedra de sal na garganta. Primeiro, a pedra de sal o cara que a gente teve um pai não conseguiu. O Paulão, depois veio o Guinaldo, né? Depois veio o Guinaldo. O Gerardão lançou rápido. O Gerardão machucou, né? Ele tinha um problema e aí jogou muito pouco mesmo, né? Mas tinha uma qualidade... O Gerardão machucou. Ele não era mais guri também, né? E o Paulão era o... Porra, ele era a vitalidade pura, né? O Paulão era o religioso da turma. O Paulão era o único, acho que naquela época que era a seleção que ele tinha ido para a Copa América. Veio do Atlético ou do Cruzeiro? Do Cruzeiro. Do Cruzeiro. O Gerardão também, né? Não, o Gerardão veio do exterior, veio de Portugal. Mas ele jogou no Cruzeiro. Jogou no Cruzeiro. Jogou também, é. Gilson, que é da área, o que acha do Gilberto do Bahia, não seria um baita custo do Benefício Quintino, ele já me mandou isso. Bom, ele perguntou para mim, agora ele está perguntando para ti. Eu já dei minha opinião ontem para ele. Repetiu a questão. Você acha que seria o alternativo o Gilberto para o Grêmio? Gilberto do Bahia? Pelo que ele vem fazendo? Eu acho o Gilberto muito fraco. Mas ele tem feito gols, cara. Não adianta, eu prefiro, eu quero o seu dragão que faça gols. Nós criamos uma expectativa em cima do André e quando eu fui um que quando contrataram o André a disparar dentro do sistema que o Grêmio joga, o André vai. E o cara não consegue. Então, assim, dentro, claro que... O André está naquela fase que define aquele lance dele que a bola bate na barriga e o lombo vai fazer. Se ele está no bom momento que a bola tinha entrado. Tu olha para o torcido. Tu sabe muito do bom. Exatamente. Bom, o Gilberto se cansou de fazer gols. Quando estava na pior fase ele fazia 15. Na pior fase ele fazia uns 15. Cara, já tive time aí que eu fui e eu fiz um gol. E teve outros que... Então, é fase, né, meu? Aí tu tem que ver, tu tem que ver. Pelo que ele... Fazer encaixe, é um monte de coisa. É. Olha o Cuca com o Santos agora, né? O Gabigol aqui. Gabigol, né? Gabigol não vale a gol, né? Aí entrou, o Cuca veio, armou um esquema para ele ou para jogar com ele. Deslanchou. É como o Jardel. Nós jogávamos para o Jardel. Na verdade, era isso. O Jardel não fez gol. Cara, nosso esquema... Que nem digo, né? O pessoal fala assim, tu joga para o gol ou não, nós jogamos para a linha de fundo. Nós jogávamos para a linha de fundo e cruzava, o homem estava... Uma fase que... Era difícil. Olha, eu nunca vi ninguém para cabeçar igual esse cara não, cara. É verdade, cara. Igual aquele cara para cabeçar. Essa força que ele tinha aqui, né? Esse movimento de pescoço era uma coisa impressionante. E aí também tinha uma coisinha ali, né? Pequena, que não ajudava, né? Uma bola. Uma moranga assim, que motivava lá. Não tinha muito não ver ele, cara. Chegar ali de fundo, vale, cara. Não tinha muito não ver ele. E cara, ele é um cara muito inteligente para essa história da corrida dele junto com o zagueiro. E até o último minuto, a gente já sabia que ele ia definir. Ele corria, dá uma freadinha e saia para trás. E o zagueiro nunca conseguia acompanhar. E nós só botávamos o segundo pau. Olha, é mortal para ele, né? Olha, aqui o Nogueira de São Leopoldo. É que estou vendo uma pressão da imprensa gaúcha em tirar, em geral, para tirar o Luan do time. Se isso acontecer, todos vão ver. Sem ele no time, vai ser muito pior. Eu não estou vendo essa pressão. Aliás... Você nem se fala. Eu até acho que isso é uma injustiça com a imprensa. Porque quando a torcida do Grêmio vaiava torto e direito, o Luan, todo mundo dizia, mas é o melhor do time. Calma, para aí. Tem que apostar. Vários jogos eu comentei. Eu e o Daniel Oliveira, um dia tivemos que acalmar a torcida. O Luan tocava na bola, os caras na frente, fazia um sinal para a gente na capirinha. E a gente desafiando eles. Não, não, não. O Luan é o cara. Vocês estão errados. Arrumou uma encrenca. Tem que lembrar o ano passado. O ano passado, o crescente dele no final foi espetacular. Foi. Ele não fez um campeonato regular, não foi bem, ok, melhor que esse ano. Mas o crescente dele é que deixou ele ser o melhor da América. Ganha-se o título que ele ganhou. Não foi esse que ganhou? O melhor da América. O melhor da América. É, o rei da América. Quem foi? O rei da América. Imagina o seguinte, aí tudo bem, mas vai botar quem se tirar ele? Lembro também não tem esse jogador para, beleza, aí vai ter que fazer ah, vai botar o Douglas. Mas ele é diferente do Luan. O Douglas é aquele cara, o pifador, o Luan já é mais vertical. É um cara que tem uma individualidade. Ainda não dá para tirar. Não, não. Não tem, não tem jogador. É que não tem. Não tem jogador ainda. Tem que surgir o do tamanho dele. Igual a ele, não tem aqui. Ele está mal agora no momento, faz. mas ele é diferente. É diferente, claro. O Luan é diferente. Até falando nisso, até quando você está falando do Bahia, sabe que um jogador, o Gilson Rafael, Zé Rafael, esse cara para mim cairia como uma luva no grêmio. Mas ele disse que ele vai para o Palmeiras? já está bem trabalhar. Você sabe de onde é que é o Zé Rafael? É? Onde surgiu o Zé Rafael? Não. Curitiba, Zé Rafael esteve aqui e jogou no Novo Hamburgo, meu. Zé Rafael jogou no Novo Hamburgo. Vocês não sabem disso, né? Jogou no Novo Hamburgo. O Itamar, o Itamar, o Itamar, o Itamar conhece jogador para caramba. Itamar trouxe ele para cá na época. O Zé Rafael jogou aqui. Então esse cara, nós estamos no meio da bola, e eu vim acompanhando ele. Então ele esteve no Londrina e daqui a pouco foi para o Bahia. Eu gosto dele. Eu acho ele um pai de jogar as características dele. Vocês devem ser sempre ouvidos. O Liska, o que tem, o repertório do Liska de jogadores é um negócio impressionante. Ele te dá 30 nomes assim, um atrás do outro. Para tal posição, tem que contratar o fulano da CLC, porque não sei o que, porque chega aqui e joga. Eu sou fã do Magrão na cara do Liska. Ele organiza o time rápido. Essa campanha que ele está fazendo para mim não é surpresa. Não é milagre. Não é milagre, não. Ele de treinamento, dia a dia dele de treinamento, ele é foco. Ele é fera. Ele é fera. Fera. Então não é à toa. Não é à toa que o resultado, deixa ele trabalhar. Deixa ele trabalhar. Olha aqui, centroavante para o Grêmio é o Marco Rubens, o Wagner de Canoso. O que tem de cartaz esse Marco Rubens? Ele fez uma campanha que ele fez aqueles dois jogos contra o Grêmio. Maravilhoso. Mas eu vi há pouco tempo jogos do Campeonato Argentino. O próprio Rosário já não é mais... É que futebol é momento. Então tu tem que ver, tem que acompanhar. Eu não gostei dele. Mas também naquele jogo a gente também não pode falar para te fazer uma análise bem detalhada, tu tem que acompanhar quatro, cinco jogos dele. Mas eu achei ele bem abaixo. Já voltamos. Boa noite, Rec. Fala para o Miguel que ele jogava muito. Mas que ele não joga ainda? Ele joga ainda? Joga, joga. Com prótese e tudo. Prótese e tudo. Se jogasse hoje ia fácil para a seleção. Poucos sabem, o Luciano Ofmeister não deve lembrar, ele é de campo bom, jogou com o Leão na seleção brasileira. Copa das Confederações de 2001. É uma experiência legal. Tu atuava no São Paulo da época. Estava no São Paulo. Aquela coisa que a gente sempre diz, a força do centro do país sempre ajuda. Eu sempre me considero assim, se eu tivesse momentos aqui no Grêmio para ser convocado umas... Dez vezes. Melhores do que aquele do São Paulo. Eu tive um bom momento no São Paulo, tive mesmo. Mas lá eu fui convocado, entendeu? Mas eu gostaria de ter sido convocado aqui pelo Grêmio. O Grêmio era o Papa Títulos, não era? Mas o Grêmio ganhava e nunca tinha ninguém convocado para convocar. Aí, quando convoca, eu convoco o Paulo Luz para ir passear lá, tiro o Paulo Luz do jogo aqui e a gente... 97. 96? Não. 97, Tournois de France. No torneio da França. Eu acho que não. Aquela do Palmeiras aqui? 96 foi o Palmeiras. Então, ele não jogou porque ele estava passeando com a seleção. E era amistoso e tal. Eu sei que eu enchi o saco do Zagallo lá na França e não podia me ver o Zagallo. Lá vem aquele gaúcho me encheu o saco porque eu não boto para o Paulo Luz. Um dia eu disse, pero convocou o cara, tirou do Grêmio lá numa Libertadores da América. e aí o desfalto e a gente... Sabe? Então, mas... É assim. Não, fico feliz. Mas como eu falei, acho que muitas vezes merecia pelo que eu estava fazendo aqui no Grêmio, mas acabei indo para a seleção. no Grêmio da França que ele foi em novembro... É um ano antes do Grêmio. É que na época não tinha a Copa das Confederações. Mas não era torneio. Aí era torneio da França. O Paulo Luz foi para amistosos. Amistosos? Foi para amistosos. Tem quase... Então pode ser as duas coisas. Porque o melhor que lá no torneio da França que eu enchia o saco do Zagallo ele não podia me ver. Lá vem... Assim como em 95 eu fazia a Copa América. Aí o Zagallo disse, não, meus dois goleiros já estão definidos. Então por que tu convocou o Darley? Quer dizer que se eles traçalharam os treinos não adianta nada. Não vai ser nem reserva do teu time. O primeiro goleiro é o segundo é o fulano e eu disse, tá, então por que? Terceiro goleiro para ti é... Aí ele ficou louco. Aí os caras da empresa me imitavam por causa do estraçalhar. Eu uso o R, né? Quer dizer que se estraçalharam então é o que ele... Não, não. Só quis implicar com o Zagallo. O Zagallo pegava no tranco, né? Ele ficava bravo. Pô, chegou lá e definiu não precisa definir o reserva. Normalmente eles faziam o rodízio, né? Aí chegou de um primeiro goleiro é o fulano, o segundo é o fulano e o que tirou o Darley do Grêmio. Vamos ver um gol do Gilson Cabeção com o cruzamento do Carlos Miguel. É o clássico Grenal. O goleiro do Inter era o Fernandes? Não. É o Fernandes. O que é isso? Estou cruzando de direita, hein, Gilson? Isso aí, meu, você tem que guardar mesmo. Olha lá, de direita cruzando. E não tinha a vara, hein? É. Não tinha o vara, hein? É. Ele entrou, hein? Ele tinha uma unzão, ele conseguiu buscar a bola. 30 centímetros. É. É época boa, é época boa. De direita. Já voltamos. Futebol do interior sobrevive sem a televisão, Cabernon? Porque o que está se desenhando no futuro aí é o Facebook transmitindo e tal. Se não houver uma organização macro como se fez na Europa, vai terminar, então. Não sobrevive. Não sobrevive e não sei como vai sobreviver, na verdade. Acho que tem uma tendência natural dos campeonatos estaduais deixarem de desistir com os grandes times, né? E ficar só os times do interior. Eu não sei o que vai acontecer. Tem muita preocupação com isso porque você tem aí uma quantidade enorme de times do interior disputando as competições e eles vão ficar... Vai sobrar quem tiver campeonato nacional, né? Ou seja, a Série B, A, B, C e D, as quatro divisões que existem. E deu. Eu acho que a tendência é surgir a Série E, regionalizada. Acho. A D já é, né? A D já é, assim. O que precisaria era uma divisão de recurso melhor para a Série C e um aporte financeiro para a Série D que não tem nada, né? A D não recebe nada, os clubes? Não, nada. Transporte rodoviário na primeira fase. E a Série C é 21, 22 passagens de avião e hotel. Não tem dinheiro. É complicado. E até agora com o esporte interativo que deu os doces, né? O esporte interativo não quer mais investir. Mudou completamente o foco, né? Era investir em tudo que aparecesse. Era a Copa do Nordeste, era a Série C, era a Série D e de uma hora para a outra vai cumprir só os compromissos que tem. Não vai mais investir no futebol, né? E sai do ar. Sai do ar. Hoje a grade é a repetição de entrevistas antigas o tempo todo, né? A informação que eu tenho é essa que sai do ar, ou seja, talvez mude de perfil. Vai sobrar. Eu acho que tem uma discussão. É o TNT e o... A Fox. É o TNT que eles estão passando alguns jogos. Mas é deles, né? Alguns jogos da... Da Champions. E a Space. E o canal Space. É, não sei. Mas aí transmite só a bola rolando. Não tem programa de espera, não tem programa de repercussão Então, tem uma discussão muito grande nessa questão do calendário. Eu acho que isso fatalmente vai acabar acontecendo que os clubes vão se posicionar. A CBR vai ter que rever esse calendário brasileiro. E a hora que rever o calendário acabou o espaço dos campeonatos estaduais. É. É uma pena porque nós que trabalhamos... É muita gente que precisa trabalhar. É nós que trabalhamos, né? É muita gente que precisa trabalhar. Mas, é... Tu tem que ter a televisão para poder, né? Mas daqui a pouco para o time do interior, né? Não ter... Numa primeira fase a dupla grenal a televisão vai querer... Vai querer... Bancar? Bancar? Não. Não. Nós vamos... Nós vamos voltar... Nós vamos voltar a uma situação... Com a dupla grenal já é difícil? Já é difícil, né? Nós vamos voltar a uma situação de uns 10 anos atrás quando a rede que detém o controle, né? Usava como é a TV.com que tinha naquela época e passava algum jogo alguma coisa mas também não remunerava nada. Você recebia lá dinheiro para abrir o estádio. Hoje o valor é mais expressivo. Mas a discussão do calendário vai acontecer, né? A discussão do calendário vai acontecer. Os clubes em algum momento vão... Olha lá com a Copa do Brasil jogando o ano inteiro com o Libertador jogando o ano inteiro tem que voltar tem que ter... O brasileiro tem que ser jogado o ano inteiro também. Vai acabar o tempo... Amanhã, né? Amanhã começa a Champions, não é isso? Isso. É amanhã a primeira rodada da Champions, né? Amanhã, terça-feira e quarta rodada. Então vai acabar acontecendo uma situação igual a essa. Se nós vamos usar o Campeonato Europeu como é o argentino a temporada, quer dizer, ou se nós vamos jogar na nossa temporada, não sei. Mas o campeonato vai ter que ser ampliado. Não tem mais como jogar a rodada do brasileiro em quarta-feira. Ou vai mudar a disputa. ou vai mudar. Vai ser como era no passado com mata-mata no final, alguma coisa assim. Mas eu acho que é muito difícil a situação no time do interior. Lamentavelmente, porque se você olhar hoje, você tem aí os times que jogam a primeira divisão, depois tem a segundona, e tem a Copa que está em disputa, a Copa Vianney agora em disputa, tem lá 30, 40 times. Ou seja, tem muita gente que precisaria do trabalho. E eu acho que isso vai ser uma coisa que vai... Nós vamos voltar quase que ao amadorismo. E agora tem outro problema, eu não vou falar mal aqui do filho do Zelinho que está nos assistindo, mas o novelento é empreendedor, o novelento dava um jeito de arrumar patrocínio e tudo mais. Claro que o Luciano pegou o know-how com o Chico, mas os tempos estão bicudos. Aquela história de gente que dava um jeito, não tem mais jeito. As empresas estão podando daqui, dali e ajusta para não demitir funcionário, vai ficar cada vez mais difícil o patrocínio de monta. Uma Ipiranga da vida, Colombo, não sei mais o que, essas grandes lojas estão desaparecendo dos grandes patrocínios. Dificuldade grande, não é? Vai ficar difícil. Eu acho que no nosso calendário hoje aqui na América, acho que só o nosso é diferente do europeu, porque o argentino, o uruguaio, tudo já é... Só nós jogamos temporada do ano. Só nós jogamos a temporada invertida. Eu acho que isso é uma questão cultural, acho que nós não vamos fugir de manter o ano no ano e não é como joga o argentino ou o europeu, temporada 17, 18, 19, por exemplo. Acho que não, mas eu acho que o tempo vai se ampliar e os estaduais vão se acabar. Ou então joga toda uma classificatória de ano inteiro para depois jogar uma linguixa, mas não sobrevive. Aí entra o que disse o Gilson. E a TV não tem. Não tem como. Vai fazer a primeira fase sem a dupla Grenal. Aí classifica... Seis para depois oito. Seis para depois a dupla Grenal entra. Não, mas não vai ter data para jogar oito? Seis mais dois, oito? Se fizer um campeonato? Não vai ter data para isso? Isso aí seriam oito datas no caso, porque daí faz quartas, só mata-mata. Seriam oito jogos. Tinha que arrumar oito. Sim, mas tu vai jogar isso no meio da temporada para o Brasileiro, alternando com a... Tudo vai ter que ver o seu. Como é que os times vão... Os times, os outros seis, mesmo que sejam os privilegiados, então, aqueles que chegaram, vão ter cacife para se manter durante um determinado período de tempo e para jogar esses mata-matas com a dupla, vamos dizer assim, no campeonato. A solução é melhorar os campeonatos nacionais, Série A. A não, A é boa, B é boa, mas melhorar a C, melhorar a D, quem sabe, a tua ideia, a tua sugestão, não ideia, de ter uma Série E para ser mais... Havendo aporte de recursos para a estrutura, para os clubes poderem honrar. Porque a grande dificuldade, o Gilson trabalhou no interior, tenho certeza que ele deve ter uma tripa de crédito para receber em tudo que é lado aí, né? A grande dificuldade é essa, ter uma forma que os clubes possam honrar os seus compromissos, se não vira... E vamos combinar, o futebol da rifa acabou, né? O futebol da rifa, da janta, isso serve para um amador, para futebol profissional, não pode pretender sobreviver com isso, você tem que viver com os seus associados, enfim, sua estrutura. Como você mantém a estrutura? É o caso do Caxias, né? Eu brinco que o meu time é o melhor time do mundo, faz três meses que não perde, faz três meses que não joga. Eu tenho certeza absoluta que hoje, o número de sócios que tinha ali no final da Série D, quando ele infelizmente não conseguiu seguir, é muito menor, porque as pessoas deixam de pagar, eles vão pagar por quê? Ou veja o Internacional, quando foi para a Série B, teve uma queda de número de associados, porque vai dizer, vou pagar para quê? Então, eu sei, eu vejo um caminho muito difícil, muito ruim para o futebol interior, que vai acabar a curto prazo, os estaduais vão acabar. e aí termina uma tradição, né? Enorme de enfrentamento de clubes históricos, ou Caxias aqui, né? O Filipão jogou no Caxias, o Gilson jogou no Caxias. O Clásio Miguel, se quisesse, podia ter jogado também. Podia ter também. Nós íamos receber de braço aberto. O Washington, pô. Olha que o Washington, né? O Daniel lá do Mountain Village está te mandando um abraço. Grande abraço, Daniel. Grande presença, grande figura. Diga... Não, não, era isso. Porque o que nós estamos desenhando aí é que vai afunilar cada vez mais, né? E aí a história de chegar no Mundial já vira... O que foi esse ano aí, né? O Grêmio quase ficou fora da primeira fase porque teve que jogar o Mundial. E aí tem uma sugestão até do Enio Kaufman que é... Se jogar o Mundial, já entra direto na segunda fase. Classifica um a menos. colocar isso no regulamento. Os clubes vão ter que aceitar. Se jogar o Mundial, entra direto na segunda fase. Aí não cria problema para todos. Ah, mas a televisão vai ter prejuízo? Bom, fazer paciência. Paciência. Em 2000, Galchão, me permitam, só ele teve essa situação. Ele teve uma fase classificatória onde jogavam... Eu não recordo agora quantos eram, 14, 15 times, ou 6 times, não sei o que, classificavam, se não me falha a memória, 8 para jogar... Não, 7, na verdade. Porque o Juventude estava na Série A. Então, vinha Juventude e Grêmio Internacional, juntavam com os 7 classificados e faziam aquele campeonato de turno e retorno e tal. Então, eu acho que essa condição, enquanto o Vega é o chão, eu acho que tem que acontecer efetivamente. Para não criar mais problemas. É. Se não, já começa o ano com a choradeira e escambar. Ah, mas eles vão ganhar um monte de dinheiro, não vão jogar... Estão representando o Estado lá em Tóquio. Não é nem choradeira. Acaba que o Grêmio indo ao Mundial, ele acaba jogando com um time ultra desqualificado, ou seja, um time que acaba quando aqueles adversários que jogaram no primeiro momento levam vantagem contra aqueles que vão pegar o time lá no final. Num campeonato que seja de ponto de classificação, de ponto de corrido, é um problema, é um problema, né? Aquilo que você disse no índice Internacional, de pegar os times fortes ou antes de jogos decisivos dos outros torneios, né? O Internacional está jogando com a Chapecoense 0x0, 20 minutos da primeira etapa. Jonathan Alves segue como titular, Gabriel Dias na meia cancha, o jogo que iniciou às 8 horas, portanto, tem 20 minutos, Chapecoense precisa desesperadamente do resultado e o Internacional empatando vai continuar na liderança. Por enquanto, o Internacional é líder, enquanto persistir o 0x0. Grêmio visita o Atlético Tucumã amanhã às 9h45, no estádio José Fierro, Léo Moura nem viajou para a Argentina, Marinho também não viajou, Luan deve adiantar mais, deve jogar mais adiantado com Tassiano e Jean-Pierre disputando uma posição no meio. Groi, Léo Gomes, Jeromel Kahneman, Cortes, Maicon, Cícero, Ramiro Tassiano ou Jean-Pierre, Everton e Luan. Acho que é por aí, né, Jus? Eu acho que vai ser... É um bom time. Tassiano, você acha que vai jogar? Eu acho que joga o Tassiano. Eu acho também. Ainda mais pela forma que a gente tem escutado, vai ser um jogo muito competitivo. De físico vai ser, né? De contato. Tu já vê as substituições, a troca do Leonardo. Então, acho que vai ser bem por aí. Não vejo o Jean entrando já desde o início. Jean-André, ex-goleiro do Inter, derruba Potker, pênalti em favor do Internacional, mas agora tem uma pressão lá, não sei se é pelo cartão ou se o juiz voltou atrás. A gente tem um monitorzinho aqui. Na verdade, foi o zagueiro e o... Não, está atrás da câmera. Não estou vendo. Não está vendo? Olha aqui, o Potker dispara, vai dividir com o goleiro. O zagueiro vem por trás e também vem o goleiro. Foi duplo sanduíche. O Thierry vem, tenta calçar, não calça e o goleiro derruba. Quer dizer, um pênalti assim... Miguel, diga, você ia falar. Agora eu nem sei. Eu fiquei com o negócio ali do... Não, eu estava falando que... Da escalação do governo. Uma outra situação que poderia é de repente botar o Cícero como centroavante, que para mim não... Tudo bem, numa situação emergencial que nem até foi, foi uma situação até que ajudou, que foi a entrada dele lá no Lanús, o primeiro jogo, entrou ele já, ele entrando lá na frente, mas não é um jogador para... Eu não vejo. Aqui foi contra o Lanús. Sim, mas 37 do segundo tempo. Exatamente. Sim, mas... O gol, da forma como deu, ele é um jogador que tem um bom cabeceiro. Bom cabeceiro. É, mas eu não vejo ele com essa característica de um centroavante. Não vejo, não vejo. Acho que ele não vai fazer isso. Acho que ele vai fazer o Luan e Tassiano. Um empate de um a um lá, encaminha a classificação, Carlos? Acho que não, encaminha, encaminha. Como eu falei, eu acho que o Grêmio tem condições até de vencer os dois jogos. Vai ser difícil. Eu acho que tem mais time, mas como eu falei, precisa ter atitude. Atitude de quem quer ganhar. Mesmo sendo na Argentina, acho que o Grêmio tem todas as condições. Ah, o empate é um? Não, tranquilo. Sabendo que vai ter quem é aqui. O árbitro de vídeo, é coincidência, é o árbitro que apitou o Grêmio e o Lanús na decisão e não deu um pênalti no Jael. Lembra? Lembra? O Grêmio já protestou. O Grêmio marca a presença contra a árbitro. Isso é importante. Isso tem que marcar a presença. Não vai mudar nada. Mas tem que marcar a presença. O gol do Nico Lopes, que guinada desse jogador, hein, Jus? Ele subiu muito. Mérito do Adair. Porque ele parecia um jogador, a gente brinca aí no meio, meio autista. Tem horas que sai do jogo, meio aéreo, e nessa campanha... É. O Cabelão falou desligado. E nessa reta aí de ascensão do Internacional, ele é um dos pilares aí. Ele não, ele barrou o D'Alessandro. A posição que era do D'Alessandro era dele. Não tinha lugar para os dois. O Pote que joga era a beirada, o outro é atacante. Eu até outro dia fiz uma brincadeira na Grenal, o seguinte, para arrumar um lugar para o D'Alessandro. Se fosse querer arrumar, teria que enquadrar o Nico como centroavante. E aí nós fizemos uma brincadeira entre Jonathan Alves, D'Abião, Potker ou Nico, quem deveria ser o centroavante. Porque aí, um virando centroavante e abre um espaço para... Se o Nico virasse centroavante, e deu uma votação alta. Ainda o povo ainda quer um, uma parte ainda quer o D'Alessandro. O que você acha dessa situação do D'Alessandro, Miguel? Eu acho que... Até sim, até tem que... Parabenizar o D'Alessandro porque é um cara consciente. Ele sabe que hoje ele não tem lugar na equipe. A verdade é essa, né? O Itaia está encaixado. Eu acho que o D'Alessandro é aquele jogador, já o vez para o segundo tempo, para segurar a bola, cadenciar mais o jogo quando o jogo, né? Está principalmente o adversário pressionando. Mas hoje, até pela situação física dele, eu acho que é mais ou menos para ele. Vai ser o jogador, que vai ser o do grupo, o líder, e que vai ter a oportunidade, de vez em quando, vai entrar e jogar seus 20, 25 minutos. Marcos Vinícius Cabernonceco, o D'Alessandro segura até o final? Do quê? Sem estourar? Sem estrelar? Não sei, não sei. Se é um problema do vestiário internacional, deixa eles resolver. Eu não quero me meter nessa bronca aí, não. Gilson. Com o braço, segura. Vai ter que segurar, não tem? Os resultados estão dizendo. Ele tem que só ficar quieto agora, porque... Sete gols do Nico já no campeonato brasileiro. Inter na liderança, ele vai querer falar alguma coisa? É. Obrigado, Gilson. Um abraço. Você arrume um bom time, daí um bom técnico. Valeu, obrigado, Carlos Miguel. Parabéns pelo sucesso lá na Rádio Grêmio. Obrigado. Gaberlão, um grande abraço, sucesso. Até amanhã, 1h25 da tarde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho